Fala, minha moça! E aí, dona, beleza? Toma! Homem-Aranha salvando a vida das obesas na cidade! Yes! Ai, ai! Sempre procure melhorar! Aqui é Briar! Vai emagrecer e fazer uma academia, galera! Homem-Aranha estará apostando comida pra emagrecer porque o Homem-Aranha estava muito magro. Agora que o Homem-Aranha está mais cheinho, o Homem-Aranha está feliz. Ai, ai, tô falando igual o Hulk. Moça, para de beber esse chocolate. Isso vai te fazer ganhar quilos. Homem-Aranha, Homem-Aranha, você tá com voz. Ah, obrigado, moça, por ter avisado. Você é incrível. Ai, ai, ai. Galera, olha só que loucura. Parece que no vídeo de hoje o Homem-Aranha só vai poder comer chocolate por um dia. E eu não sei o que vai causar isso. Eu realmente espero que não tenha nada a ver com o Maurício Moura. Então vai deixando seu joinha, se inscreve no canal Boots Games porque tem 3 vídeos todos os dias. E, galera, eu tô muito chateado. Por favor, deixa o seu like. Tô muito triste porque eu tô, ó, resfriado e eu tô com alergia, galera. E o canal não tá indo tão bem. As visualizações estão muito ruins. E vocês não estão deixando likes. Então está me deixando muito triste. E eu tô pensando em deletar o meu canal. Então, pra eu não fazer isso, por favor, vai deixando seu joinha no vídeo, se inscreve e bora ver o vídeo. Ai, ai, tá. Quem será que tá por aqui agora, mano? Será que eu vou encontrar alguém? Ah, já tô demorando pra Dedéu. Hum, queria encontrar alguém decente. Quer saber, eu vou descer aqui nesse metrô pra ver se eu... Hã? Pera aí, quem é aquela uva? Uva passa ali na frente. Hulk! Hã? Estelar? Não, é claro que é a Ravena, né, amor? E eu sou, é claro que eu sou Homem-Aranha, né, bisbilhoteira? Caraca, você tem a minha Hulk? Ah, olha só, ô, Ravena. Qual é o seu nome? Meu nome é Estelar. Não, era pra ser bruxinha do Maurício. Ah, ele tava te enganando, vem cá comigo. Você vai me levar pra onde? Pro Beco, é? Ah, nega! Calma, amor, você foi atropelada. Eu fiz um exército aqui. Você nunca vai atropelar uma mulher. Olha, um exército eu fiz, elementais. Nossa, é um exército... Galera, ela fez um exército de Maurício Moura elemental. Será que eles falam? Esse é do frio, esse... Vai falando com eles. Vai que eu vou tentar tirar algo deles. Eu vou tentar tirar algo deles. Caramba, será que no futuro vamos estar... Ah, acharam o Scorpion? Fala, Maurício do Frio Elemental. Tudo bem, irmão? Viu? Peraí, ele tá... Ele tá reproduzindo a mão de cabocla. Ué, eu achei que ele ia falar. É, mas já fala. Galera, eu acabei de receber uma ligação do Dama Etucosita falando que ele foi sequestrado pelo flash elemental das trevas aqui no GTA V. Caraca! Vou te dar um soco das trevas aqui, Maurício. Ah, pronto! Olha o que! É a Homem-Aranha! Ai, como que é confuso! Eu quero te dar um presente. Qual presente que você quer me dar? Eu acho que eu vou aceitar. Pode aceitar, você deve estar bem. Ai, que... É, chambalai, chambalai, chambalai! Ah! Ah! Desgraça em você também! Ah! 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 Agora eu quero ver! Ele virar um Homem-Aranha que só vai comer chocolate. Ele vai dar uma dor de barriga e vai encher a cara de espinhas. E eu vou poder criar o Maurício Moura de chocolate, ah! Vou comer ele tudinho. Galera, a bruxinha do Maurício Moura quer criar o Maurício Moura elemental de chocolate no GTA V. Ai, caramba. Ah! Ah! Não! Maurício, não! Não! Toma! Ah! 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 Calma! Calma, minha aranha. Tá. Eu acho que a bruxinha me hipnotizou. E agora a única coisa que eu consigo comer é chocolate. Não pode ser! Eu tenho alergia a chocolate e se eu comer eu vou ficar todo vermelhinho. Ai, que droga, que droga, que droga. Eu já sei o que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que fugir da cidade e ir para uma ilha. Uma ilha aonde... Eita, Prila, eu tô ouvindo vozes do demônio. Tá, eu aí que já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa ambulância e vou me internar no hospital. Lá no hospital, o médico vai ser... O médico vai ser um cara incrível, porque eu tenho certeza. Espero que não seja nenhum youtuber gravando um vídeo um dia no hospital. Ai, ai, agora bora para o hospital para ver se tem algum médico que vai me atingirar. Tem um pombo diferente ali. Para ver se vai ter alguém que vai poder me atender. Para fazer essa feitiço da bruxinha ir para o descarga abaixo. É, galera. Parece que o meu aranha só vai poder comer chocolate. Ajuda, ajuda, emergência, emergência. Hospital. Eu tô morrendo de fome. Sai daí, Gabriel Monteiro. Ai, por favor, alguém me ajuda. Emergência. Eu tenho alergia ao chocolate e só posso comer isso. Quem é você? Pessoal, vamos brincar de tunar. Já foi lá no canal do Costa e daí ela pegou minha cor. Eu não assisti o vídeo inteiro, mas eu... Desculpa, cala por. Fala, Gai. Qual foi, Scorpion? Hoje eu tô aqui gravando um vídeo, Gai, que eu vou ser o Scorpion. O Scorpion, na verdade, vai ser um... Como que eu posso dizer? Um atendente do SAMU. E aí, Gai, você é o meu primeiro paciente. Calma. É, mas como é que você vai... Mas, cara, como que você fala você é a primeira pessoa? Tá, em terceira quer dizer... Calma, Gai. Eu já estive aqui no médico, Gai. Vem cá. Mas você é doutor? Você é formado em medicina para me atender? Eu tô precisando de ajuda. Claro que não, Gai. Só tô gravando um vídeo aqui com a minha webcam, Gai. E agora eu vou aqui gravar um vídeo sentado aqui para poder fazer um dia de médico. Mas eu não sei atender, não. Ai, caramba, Scorpionário. Mas... E daí, cara? Mas qual é o seu problema? Me diga. Ah, eu tô passando mal. Pera aí, pera aí, Gai. Pera aí, eu já vou atender. Eu só posso comer chocolate, Gai. Mas a Bruxinha Ravena, ela me hipnotizou, sabe? Ela falou que eu só posso comer chocolate, mas não tem nenhum chocolate por aqui. Ô, Gai. Não tem chocolate, Gai. Você tá ferrado no GTA. É uma boa ideia de vídeo para gravar, Gai. Aí... Tá. Ó, Gai. Vem pra cá, vem pra cá. Vou te passar o pau vermelho. Vem cá. Tô aqui, tô aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Tem você, Gai. Olha, quer ver? Por favor. Toma, toma. Passa o ar aí. Toma, toma. Agora, Gai. É isso que eu aprendi. Agora toda maldição saiu de você, Gai. Agora vou encontrar a Mana Gamer. Ai, cara. Não saiu nenhuma maldição de mim. Scorpion. É, galera. Parece que o Scorpion deve ser um bom youtuber, mas não é um bom médico. Alguém me ajuda. Eu preciso comer chocolate. Eu tô morrendo. Oi. Ravena. Sabe o que eu sou? Ravena de M&M? Ah, isso mesmo. Fui enviada pelo Mal. Malmoura. Malmoura? E ele falou pra eu vir enxergar aqui umas rinhas de passarinhos elementais. E ele falou pra eu vir vir aqui. Mas peraí. Eu sou de M&M. Mas um chocolate muito gostoso. Ai, quer saber? Eu tô morrendo de fome. Eu só posso comer chocolate. Eu vou te morder, Ravena. Tchau, tchau. Volta aqui, Ravena. Eita, galera. Parece que o Homem-Aran não se curou da doença porque o Scorpion era um charlatão. Então agora ele vai querer morder a Ravena bruxinha de M&M, galera. O vídeo acabou. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e até a próxima. Tchau, guys. Valeu. Eu sou o Maurício Moura.